É isso aí galera, instrumento da Marquesa aqui, bonitão, cavaquinho bonito, esse cavaquinho tem lá no meu site lá, só entrar lá www.emersonbrasamusic.com.br Instrumento fininho aqui, acabamento bonitão, beleza? Esse aqui é o MC0917, beleza? Tá tirando um pouquinho do som pra vocês aí. Beleza galera, valeu, valeu, hein? Opa!